Eu sou Sérgio Augusto de Moraes, conhecido como Sérgio Moraes, sou engenheiro eletricista, formado em 1962, sou também econometrista e um curso de mestrado na Suíça, na Universidade de Genebra. Sou formado em engenharia pela Escola Nacional de Engenharia. Hoje, a Escola Politécnica, sou talvez o conselheiro, não sei se o mais velho do Clube de Engenharia, porque eu fui eleito para o Conselho em 1966, a primeira vez, antes de ir para o exílio, essa coisa toda, eu fui eleito para o Conselho do Clube de Engenharia, mas talvez tenha algum sobrevivente ainda mais velho que eu, mas eu não me considero velho, eu me considero jovem, porque eu sonho ainda, eu tenho meus sonhos, continuo sonhando com um país melhor, com um mundo melhor. Bom dia, o prazer é meu fazer esse depoimento do Clube de Engenharia, ele teve tanta importância importância que tem importância na minha vida. Eu fiz engenharia, de certa maneira influenciada pelo meu pai, pela situação do país também. Na época em que eu entrei para a Escola de Engenharia, o país era um país que desenvolvia a sua indústria, sonhava com participar do Mundo Novo, vinha da eleição de Juscelino Kubitschek, eu entrei em 58 para a Escola de Engenharia, então a situação do país era uma situação que induzia os jovens a procurar engenharia, grandes obras de engenharia eram feitas no país e isso estimulava que nós procurássemos entrar para a Escola de Engenharia. Nessa época era muito difícil, era uma luta, eu trabalhava já e fazer, entrar para a engenharia engenharia trabalhando, fazer o curso vestibular, naquela época era muito difícil, mas eu consegui entrar para a Escola de Engenharia. Eu sempre fiz em 58, já numa turma de 200 anos. A partir daí, o terceiro ano já era especialização, eu escolhi como especialização engenheiro eletricista e me formei em 1962. A partir de 1963, eu fui trabalhar no estaleiro chamado Estaleiro de Mocangue, aqui na Baía de Guanabara, era um estaleiro com aproximadamente 2 mil operários e eu, que já fazia política na Escola de Engenharia, no estaleiro eu fui escolhido pelos operários para ser diretor do Loide Brasileiro, que era a empresa que era dona do estaleiro. Não cheguei a ser diretor porque apareceu o golpe de 64. Eu fui perseguido, consegui não ser preso e fiquei algum tempo sem saber o que fazer. tinha contato com colegas mais próximos e consegui entrar, procurar um lugar onde a polícia não fosse me incomodar, não fosse me prender e me torturar. Consegui um lugar na Westing House, uma empresa norte-americana que estava construindo a termoelétrica de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E lá fui trabalhar, porque lá realmente a polícia não entrava, não me incomodou. E aí eu, apesar de minhas divergências com o Império americano, norte-americano, eu tenho que agradecer isso a Westing House, que durante dois anos ou três anos ela me protegeu da perseguição policial depois do golpe de 1964. Trabalhei na Westing House, mas isso não me era suficiente, eu tinha que ter uma atuação política. Eu sentia, depois do golpe, com a quebra da democracia, com a implantação de uma ditadura, eu tinha que lutar também para que o povo brasileiro pudesse ser livre, escolher livremente seus candidatos, seus dirigentes. Um lugar que eu encontrei para atuar foi o Clube de Engenharia, que era ao mesmo tempo o Clube de Engenheiros, onde a gente podia discutir as questões técnicas, lutar pela engenharia nacional e também lutar pela democracia, pela soberania nacional. Em 1965, mais ou menos, eu entrei para o Clube de Engenharia e passamos a trabalhar na formação. O Clube de Engenharia, nessa época, não tinha praticamente jovens na diretoria. Nós organizamos uma ala jovem, eu tinha 28, 29 anos, conseguimos trazer mais ou menos 300 e poucos novos jovens, jovens engenheiros para o Clube de Engenharia. Eles vieram, evidentemente, porque nós os conhecíamos, vamos dizer assim, mas porque eu pertencia também no tempo de estudante a um, não era bem um partido político, mas uma frente chamada Chapa Independente na Escola Nacional de Engenharia, que tinha sucessivamente ganhado a direção do Diretório Acadêmico de 1959 até 1964. Então, nessa época, eu trouxe para o Clube algumas pessoas que vieram a ser presidentes do Clube. Eu trouxe para o Clube o Deobrando de Araújo Góes, eu trouxe para o Clube Raimundo de Oliveira, eu trouxe para o Clube Pedro Celestino. Nessa época, nós montamos um grupo grande de jovens e, depois, de algum tempo, houve uma eleição para a direção do Clube de Engenharia. Um candidato era o Hélio de Almeida, tinha sido ministro de João Goulart. Ele era um empresário de sucesso da área de equipamento ferroviário e ele chefiava uma chapa. Presidia, era candidato a presidente de uma chapa. E nos convidou para participar da chapa dele. Aí, nessa época, Hélio de Almeida, Celso Juarez de Lacerda, Luiz Santos Reis, Sampaio Lacerda, Boris Milman e muitos outros apoiaram a minha candidatura. Além dos jovens, dos 300 e tantos jovens que a gente tinha trazido. E eu fui candidato à diretoria também, junto com o Hélio de Almeida. Um episódio interessante, numa reunião preliminar à eleição, alguém, eu era também candidato à diretoria, e alguém disse, mas o Sérgio Moraes é comunista. E o Jaime Rothstein, o empresário, que também foi candidato à vice-presidente, disse o seguinte, não, ele está com 28 anos, é natural que seja comunista. Quando ele chegar aos 40 anos, ele vai ser empresário. E ficou brincando com isso e foi adiante. Aprovaram, afinal, meu nome para a chapa e eu fui eleito junto com... Quer dizer, o Hélio de Almeida ganhou a eleição, o Hélio de Almeida, e eu fui eleito junto. Foi assim que nós entramos para a diretoria do Clube de Engenharia. Passamos a trabalhar no clube em 1967, 1868. Nós escrevemos uma pequena história do Clube de Engenharia. Está na revista do Clube de Engenharia dessa época. É uma história mais política do Clube de Engenharia. E foi um grupo de jovens que, inclusive eu participei desse grupo, que fez essa pequena história do Clube de Engenharia. Foi uma coisa marcante na época. Não havia nada anterior desse tipo, vamos dizer assim, com esse teor. Eu trabalhei no Clube até 69, 70, por aí. Aí, nessa época, a polícia apertou o cerco e eu tive que procurar outro lugar para trabalhar. Consegui um trabalho em São Paulo. Nessa época, não havia essa coordenação nacional das polícias. Isso foi implantado depois. Era uma polícia do Rio de Janeiro, era uma polícia de São Paulo, era uma polícia de Minas Gerais. Então, se a gente mudasse de estado, ficaria muito mais difícil a polícia nos localizar. Trabalhei na assessoria de planejamento e chefiei um grupo que fazia modernização, vamos dizer assim, do Instituto Tecnológico de Pernambuco. Eu trabalhei cerca de um ano em São Paulo e, novamente, a polícia me localizou. Eu voltei para o Rio e eu e minha mulher, Zelda, tínhamos que sair do país. Eu fui para o Chile. Nessa época, Salvador Allende tinha ganhado as eleições há cerca de um ano, talvez menos de um ano. E havia necessidade de engenheiros lá, porque, com a vitória de Salvador Allende, a maioria dos engenheiros, uma grande parte dos engenheiros saiu do Chile e eram contrários a Salvador Allende. Ele havia nacionalizado as minas de cobre, que eram a riqueza do Chile. Dizem que era uma frase conhecida no Chile, que o cobre era o sueldo de Chile, que era o salário do Chile. Fui trabalhar no Chile. Fui trabalhar no Chile, na Corporación del Cobre, Codelco. Era uma empresa que tinha sido criada para coordenar toda a produção de cobre do Chile. tinham várias minas no Chile, que foram nacionalizadas. É o Tenente do Quicamata, no Norte, é o Tenente do Sul, várias minas. As grandes minas foram nacionalizadas pelo Salvador Allende. E eu fui trabalhar na empresa que coordenava essas minas. Mas eu trabalhava, eu diria, junto com o dirigente do Cobre, de certa maneira, eu estava insatisfeito, porque era um trabalho puramente técnico. e eu queria fazer política no Chile. Eu teria que ir para uma fábrica. Mas, por sorte, um dos diretores da Codelco foi indicado por Allende para ser presidente de uma fábrica de cobre, de equipamentos de cobre, utensílios de cobre, tubos, canos e fios, etc., chamada Madeco. Era uma empresa também de mil e quinhentos operários, uma coisa assim. Uma empresa grande. O Chile era grande. O diretor se chamava Fernando Baeza. Eu fui trabalhar com ele lá na Madeco. Trabalhei nessa empresa durante um ano pouco, de 72 a 73. Até setembro de 73, quando houve o golpe no Chile. Com essa situação, eu descrevo nesse livro, chamado Viver e Morrer no Chile. Eu, aqui no livro, explico porque o título, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem verificar depois por causa do porquê desse título. Eu fui preso junto com o Zeldon, minha mulher, e fomos para o Estádio Nacional. Fomos presos no Estádio Nacional do Chile. Aqui tem um prefácio do Ferreira Goulart. que ele faz uma apresentação do livro, A Beira do Abismo. Este livro, Viver e Morrer no Chile, de Sérgio Moraes, é o testemunho de um exilado brasileiro que nos revela alguns dos aspectos mais dramáticos daquele momento da história chilena. Logo após a derrubada de Allende, quando a repressão se desencadeou sobre aqueles que, de uma maneira ou de outra, o apoiavam. Se tiverem curiosidade, depois eu posso apresentar o livro a vocês ou dar até um volume aqui. Outro fato interessante é que tinham mais ou menos 90 brasileiros presos no Estádio Nacional do Chile. E tinham outros grupos exilados. Tinham exilados da Bolívia, tinham exilado de vários países, do Haiti, tinham vários países da América que tinham exilados presos no estádio. E tinham ido para o Chile por causa da eleição de Salvador A.N. para apoiar, para trabalhar pelo governo de Salvador A.N. Um fato interessante, talvez seja mais engraçado, é que no primeiro dia que os militares nos puseram embaixo das arquibancadas do estádio, sob as arquibancadas. A gente não pegava sol ali. Então isso era uma coisa contra as regras internacionais. Um dia que nós conseguimos, depois de lutar muito, de discutir, pedir, pedir, para pegar sol, conseguimos sair. Então todos os grupos saíram para a arquibancada, para cima das arquibancadas, onde pegava sol. O estado era descoberto. O estado nacional era descoberto. Não sei se hoje ainda é descoberto. Então, quando nós saímos, foi aquela alegria, todo mundo gritando, cantamos o hino nacional do Chile. E depois começaram a cantar, cada grupo cantar o hino nacional do seu país. Quando chegou a vez dos brasileiros, eu e mais alguns já queríamos cantar o hino nacional. Mas outros diziam, não, o hino nacional não, porque a ditadura se apropriou desse hino. Mais ou menos como Bolsonaro faz hoje, tentando se apropriar dos símbolos nacionais. A ditadura tinha feito isso antes. Aí eu disse, mas como não? A gente não pode entregar isso à ditadura. Discutimos, afinal, eu fiquei em minoria e tive que fazer uma sugestão. E a sugestão foi que a gente cantasse um samba chamado Heróis da Liberdade. É um samba, de escola de samba. E diz mais ou menos assim. Oh, liberdade, Senhor. Passava a noite e vinha o dia. O sangue do negro corria dia a dia. De lamento em lamento. E no final tem a liberdade, Senhor. Pede a liberdade. Aí o pessoal aprovou, ensaiamos o hino. E no dia seguinte, quando fomos pegar som novamente, todo mundo cantou o hino nacional e nós cantamos Heróis da Liberdade. Isso é um fato curioso. Acho que não sei se está no livro, mas deve estar. Eu era acusado, eu tinha feito realmente isso, para defender o governo Allende. Na fábrica, nós tínhamos providenciado alguma defesa, algumas pessoas armadas, para defender a fábrica. Porque os grupos fascistas no Chile, eles estavam sabotando as fábricas no Chile, para causar, evidentemente, o desgaste do governo Allende. E, para defender a fábrica, nós tomamos uma série de medidas, dentre elas, uma fabricação de pequenas tanquetas, um equipamento chamado monta-carga. É um carro, todo blindado, se suspende, tem uma alavanca que se suspende. Monta-carga nos diversos andares. Então, nós transformamos esse carro em um pequeno tanque. Então, eu estava preso no estádio. Eu e o Zé Aldo estávamos presos. Quando saiu isso aqui, isso aqui é um jornal chileno da época. Então diz, tanques del terror armavam em Madeco. Aí depois vem, 26 tanquetas, construí um arritador brasileiro em Madeco. E aqui está o meu nome. Eu estava preso no estádio, isso sai nos jornais. O que você imagineia acontecendo? Estou na lista de fuzilamento. Se eu estava lá atrás, vou para o primeiro lugar na lista de fuzilamento. E, antes disso, ela está aqui. Então, o livro conta isso. Mas é isso, foi um sentimento de me preparar para a morte. Estava certo que assim fosse nada. Então, eu passei 20, 30 dias me preparando para morrer. e para não entregar nada para eles. É isso. Depois, uma série de confluências e efeitos. Nós conseguimos sair. Os brasileiros, a maioria, conseguiu sair do Estado. Zelda saiu também, minha mulher. Ela queria ficar comigo. Eu fui cortado da lista. Porque, um dia antes, chegou a notícia que nós íamos sair do estádio. Meu nome estava na lista. Nesse dia, eu fui chamado pela direção dos militares. E, junto do coronel que dirigia e comandava o estádio, tinham dois sujeitos. Depois eu vinha saber que eram da Dina, Departamento de Investigações, torturadores, que estavam com uma máquina de dar choque. e disseram que eu não poderia sair, apesar de estar na lista. Essa lista tinha sido feita pelo alto comissariado da ONU, junto a um ministro da junta militar. Foi acordo entre o alto comissariado e o ministro da junta militar que dirigiu o Chile. Eu fui chamado e disseram que eu não poderia sair. E, no dia seguinte, quando veio a lista e chamaram todos os brasileiros, aí olhamos lá e meu nome estava arriscado. Eu não poderia sair. Brasileiros saíram, Zelda inclusive. E Zelda voltou, queria ficar comigo. De certa maneira, houve um tibrocol ali. Vem, não vem, sai, não sai. Brasileiros falando, reclamando. Mas, certo, ficou aí. Não pode, ele está na lista para eu sair. Foi arriscado. Essa coisa... Eu fiquei no estádio. Fui preso, continuei preso. Eu sei que depois, sob pressão dos companheiros, de Zelda, o alto comissariado voltou novamente para o estádio, de tarde, para me tirar do estádio. Me tiraram do estádio. Eu fui para um abrigo. Esse era de bandeira suíça. Era um convento brasileiro. Tinha sido alugado pela Suíça para abrigar os refugiados. E depois, de algum tempo, um mês, um mês e pouco, tinha a opção de voltar para o Brasil ou seja lá na Suíça, ou no país europeu. Nós avaliamos que não seria... Seria muito arriscado voltar no Brasil. Aí que eu entrei em contato com o clube de engenharia, e um dos diretores do clube me disse, não, você pode vir, Sérgio. Eu garanto que você não vai sofrer nada. Eu já falei até com o chefe da polícia. Ele disse que não vai acontecer nada com você. Aí eu ouvi aquilo e falei, não, nessa eu não vou entrar. E eu preferi ir para o exílio na Suíça. O exílio é muito doloroso. Eu espero que vocês nunca passem por essa experiência e que nossos jovens não passem por essa experiência. Nós ficamos exilados na Suíça até 1979. Nós organizamos lá um comitê pela amnistia no Brasil e eu fiz um curso de econometria, a medida da economia. É um curso de matemática aplicada à economia, se eu pudesse fazer um resumo mais simplista. Matemática mais avançada aplicada à economia. e eu fiz esse curso de econometria, tirei o mestrado em econometria na Universidade de Genebra. Em 79, março de 79, nós voltamos para o Brasil. ainda era o governo Figueiredo, foi a transição do governo para o governo Figueiredo, general Figueiredo. E eu, depois de avaliar, junto com os companheiros que estavam na França, que estavam na Suécia, e avaliar as condições do Brasil, eu achei que, nós achamos que poderíamos voltar ao Brasil, e que o risco seria uma prisão, não tortura. e, nós avisamos ao pessoal do clube de engenharia, aos amigos, nós íamos chegar para evitar que a polícia pudesse fazer um rapto, nos prender no aeroporto, sem que ninguém soubesse o nosso destino. então, quando chegamos, tinham alguns deputados, Modesto da Silveira, Marcelo Serqueira, bom, o Raimundo de Oliveira tinha sido deputado, era deputado nessa época, eu creio, o Eduardo Góes, foram nos receber no aeroporto, os Kahnemeyer, foram nos receber no aeroporto. e isso, de certa maneira, nos deu, era um grupo grande de engenheiros, de arquitetos, e isso, de certa maneira, nos protegeu de qualquer, vamos dizer assim, ilegalidade policial, vamos dizer assim, qualquer violência policial. Então, saímos do avião, junto com os deputados, fui interrogado pela Polícia Federal, não fui preso, e, pouco depois, voltei a contactar o pessoal do clube de engenharia, mas o principal objetivo meu era trabalhar novamente como engenheiro, fui trabalhar numa empresa de um amigo, César Duarte, não sei se vocês conhecem, ele tinha uma fábrica, fui trabalhar nessa fábrica, de formulários contínuos. Depois, tentei voltar para o Lloyd Brasileiro, já consegui voltar para o Lloyd Brasileiro, depois da Anistia, depois já em 80, e aí, no clube de engenharia, nós articulamos a candidatura de Plínio Catanhete, que era já uma mudança em relação aos anos em que o clube de engenharia ficou mais ou menos amortecido, sem a nossa presença, e a presença de muitos engenheiros que tinham se afastado, por um motivo ou por outro. Então, articulamos a candidatura do Plínio, eu, Pedro Celestino, o mundo, que ele foi eleito, e, a partir daí, o clube de engenharia voltou novamente a participar da vida política do país, defendendo a engenharia nacional, a democracia, a soberania, que, eu, particularmente, eu, particularmente, as auditorias que eu trabalhei mais próximo delas, e fui trabalhar na SEDAI, onde, eu, desenvolvi um, junto com, eu chefiava um grupo que desenvolveu um modelo matemático, e, medição, a transição, de não hidrometrado, para hidrometrado, quantidade de água, receita, etc. Trabalhei na SEDAI até 2002, quando me aposentei, eu já era anistiado, já, eu sou anistiado, mas eu parei de trabalhar em 2002, porque na SEDAI, eu percebi que, na gestão garotinho, a SEDAI tinha sido entregue a um grupo muito, muito, do Eduardo Cunha, não sei se vocês conhecem o Eduardo, que eu resolvi não, trabalhar mais na SEDAI, porque, se eu ficasse, eu teria que me submeter aos padrões do Eduardo Cunha, e eu não estava, a fazer isso. O outro livro é, é uma curiosidade só, Capitalismo e População Mundial. É um, um estudo sobre a população mundial. O Raimundo de Oliveira, faz uma, apresentação do livro. E ele diz, muito se tem escrito, sobre a população mundial, sua evolução no tempo, e os problemas, que seu crescimento vem trazendo, e trará para esta, e para gerações futuras. Entretanto, a quase totalidade desses escritos, os analisam, a partir, da variação das taxas, de natalidade, mortalidade, e esperança de vida. O que limita tais estudos, a uma variação, puramente quantitativa. César Moraes, traz uma nova abordagem, ao fazer uma análise paralela, dessa evolução, e do processo de reprodução do capital, com ênfase na Europa, e nos Estados Unidos, do início da Revolução Industrial, até nossos dias, buscando as caulas de tal fenômeno. A minha geração, foi muito sacrificada, viveu 20 anos, 21 anos de ditadura, sem democracia, ver o nosso povo, o Brasil crescer, enriquecer, e o nosso povo miserável. Muita gente passando fome, milhões passando fome, outros comem só uma vez por dia. Nessa situação, nós queríamos superar isso, pensávamos que, com a derrota da ditadura, nós conseguiríamos superar, e realmente nós tivemos vários governos, que melhoraram a distribuição de renda, a atenção aos pobres. Mas, de certa maneira, o Brasil enveredou por um caminho, que é um caminho, eu diria, que não era a sociedade que nós sonhávamos. Mesmo que fosse uma sociedade capitalista, nós queríamos um capitalismo do conhecimento, uma sociedade do conhecimento, e que isso pudesse realmente encaminhar o país para um outro modelo de sociedade. O modelo socialista, talvez esteja defasado, mas nós pensarmos algo parecido com o modelo socialista. E pensamos assim também. Nós achamos que o Brasil pode evoluir nessa direção, mas vai precisar de muita luta, muito trabalho, muita lucidez, muita inteligência. E acho que os jovens engenheiros podem contribuir com isso. Eles podem realmente dar um aporte significativo ao Brasil. O Brasil está precisando disso. O Brasil hoje vive uma situação de negação da ciência, vive uma situação de negação da saúde, de negação da educação, de negação da cultura brasileira. E os jovens engenheiros têm todas as condições de superar isso, de lutar contra isso, votando agora, no dia 30 de outubro, votando bem, votando em Lula. No dia 30 de outubro.